Olá, boa tarde. Está tudo bem? Espero que sim. São um apontamento rápido em relação à questão do Ricardo Horta. Bom, como vocês sabem, o António Salvador mete tudo em público. Basicamente, o Benfica apresentou uma proposta em Fevereiro de 2022, portanto, na Conferência de Presidentes. O Rui Costa falou com o António Salvador e, posteriormente, mandou-lhe uma proposta por mail de cerca de 10 milhões, que foi recusada. Depois, houve intermediação entre representantes do Benfica e do Braga, tentaram negociar, nunca se chegou a um acordo. O Benfica agora apresentou supostamente 15 milhões, há quem diga que é 15, há quem diga que é 17 milhões, portanto, não há um consenso em termos de valores. A comunicação social, o rei Gord, diz uma coisa, há lá, diz outra, portanto, mas há de ser um valor entre 15 a 17 milhões e meio, mais Gildias. O Gildias está avaliado em 3 milhões, ou seja, se o Benfica pagar 17 milhões e meio mais Gildias, que são 3 milhões, dá 20.5 milhões. E agora, o que é que se passa, entretanto? O António Salvador voltou a colocar em público a questão do Comalga, que quer mais dinheiro porque aquilo que o Braga está disposto a ceder e quer que o Benfica pague esse remanescente. Ou seja, o António Salvador está sempre a pôr em público as negociações, o que não é uma atitude que ele considera digna, é uma atitude que eu não considero aceitável. Acho que esse é o termo mais correto. Para não estar também aqui a meter-me em trabalhos, não posso ter aquilo que realmente penso. E, portanto, eu acho que o Benfica deve destituir o negócio, porque agora não podemos estar dependentes de um indivíduo que, para além de pôr as negociações todas em público, está sempre a mudar de opinião. Quer dizer, o Benfica apresentou 15 milhões mais Gildias, ou 17 milhões mais Gildias. Agora, António Salvador, como não chega a acordo com o Málaga, quer que o Benfica pague mais dinheiro ainda? Quer que o Benfica é que chegue a acordo com o Málaga? Não! O Benfica apresenta uma proposta. Olha, oferecemos isto. Vocês querem ou não querem? Se querem, tudo bem. Se não querem, partam para o outro alvo. Não vale a pena estar a insistir e a bater no ceguinho. Portanto, não vale a pena estar aqui à espera do Jorge Mendes, que o Jorge Mendes resolva o assunto, que o Jorge Mendes esteja em Málaga a resolver o assunto. Não quer saber do Jorge Mendes para nada. O Benfica apresenta uma proposta. Ou o Braga aceita ou não aceita. E o entendimento com o Málaga, eles se desmerdem. O Benfica não tem nada a ver com isso. O Málaga diz que tem 67%. O Braga diz que o Málaga só tem 33%. Isto é um problema deles. O Benfica não tem nada a ver com isso. O Benfica apresenta a proposta. É isto que nós temos para oferecer. E eles tomam uma decisão. Portanto, a partir daí, eles é que têm a decidir. Querem ou não querem? Não querem, tudo bem. Partem para outra. Esquece o Ricardo do Horta. Se o Braga não aceita, esquece o Ricardo do Horta. Quer dizer, daqui a um bocado estamos a pagar 20 milhões por um jogador com quase 27, quase 28 anos, que já não vai nos dar rendimento financeiro, vai nos dar rendimento esportivo, com certeza que sim, mas rendimento financeiro não vai dar. O Benfica não vai conseguir rentabilizar os 20 milhões de fegas estar no Ricardo do Horta. Porque membro de 17 milhões mais o Gil Dias dá 20. 17 milhões mais o Gil Dias dá 20 milhões. Ou seja, agora vamos estar a pagar mais dinheiro ainda, para satisfazer as necessidades do Málaga. O jogador fica em 20 milhões mais o Gil Dias que dá 23 milhões. Quer dizer, estamos a falar de um jogador que vai ser o segundo jogador mais caro da história do Benfica. Quase ao nível do Darwin Nunes. Mas estamos a brincar ou quê? O Darwin Nunes foi 23 ou 24 milhões. Mas tinha 21 ou 22 anos. Agora vamos estar a pagar 24 milhões, porque o Gil Dias mais 20 milhões dá 23 ou 24 milhões. Vamos estar a pagar um valor absurdo para um jogador de 27 anos, por mais valor que ele tenha. Não faz parte da realidade do Benfica. Não faz parte da realidade do Benfica estar a pagar quase 25 milhões para um jogador de 27 anos. Portanto, o Benfica tem que apresentar uma proposta final. Dizer assim, meu amigo, é isto. Queres ou não queres? Ah, o Málaga quer mais dinheiro. Desenrasca-te. Isso é problema teu. Não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho para te oferecer é isto. Agora, tu é que sabes que queres ou não queres. Não tens de estar agora a falar, ah, porque o Málaga quer mais dinheiro. Pai, isso é problema teu. Tu é que fizeste esse negócio com o Málaga. Não fomos nós. Portanto, se tu, eu o Benfica não tenho que estar a dar dinheiro ao Málaga. Tu é que tens de dar dinheiro ao Málaga. A proposta que eu faço é esta. Agora, a porcentagem que o Málaga tem direito ou não, isso é contigo, não é comigo. Portanto, a proposta é esta. Queres ou não queres? Não quero, meus amigos. Partem para outra. Bom, isto não é nenhuma edição do Águia News. Apenas aqui um à parte. Apenas um pequeno desabafo. Abraço. Fiquem bem.